Eu tô num dia desconfortável de Rainbow Six, já é ruim estar com o desconfortável, eu tô sentindo tudo desconfortável, não tá jogando umas partidinhas, entendeu? Se der bom, a gente até pode ir pra umas ranquetes e tal, se der ruim, aí já era, né não? Essa é a parada, quando que sai Rainbow Six Mobile? Boa pergunta, eu queria muito jogar o RF2 aí, top, topster. Sabe o que é da hora? Lembra no começo das partidas do TTS? Bom, tá tudo gravado, né? Era impossível eu pegar o Oryx e agora ele já é da hora, que o pessoal vai acostumando, aí os bonecos vão só, né, virando mais um boneco do Rainbow, assim, eu gosto muito disso. Vamos lá, esse mapinha aqui é legal, tô desconfortável, mano. Chuveiro, chuveiro, não faz isso comigo, chuveiro. Oh, boa garota, aí sim. Não molha o meu amigo, chuveiro, chuveiro. E aí, chat, cestou pra vocês? Edson, não abandonei, não. Temporariamente eu estou focando em outros joguinhos, mas em breve eu volto pro nosso Tarkovim aí. Caralho, velho, por que eu vou fazer isso, mano? Caralho, por que eu vou fazer isso, mano? Ah, cacete, ah, cacete. Bom, a mina pelo menos está redonda, é por que eu falo só, né? Ah, eu já fudei dois headshots, eu compensei. Ah, eu já fudei dois headshots, eu vou fazer isso, mano. De novo. Magneto, de novo. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. e aí e aí e aí e respeita o patifinho quadro aqui eu sei te levar em consideração que eu matei um amigo meu né e foi bom foi bom considera-se um quadro e o cara vai me dar até cá vocês sabem né é óbvio que ele vai me dar tk eu já vou até quer saber eu não vou nem dar chance eu vou pegar um eu vou sair correndo eu vou tomar um tk certeza certeza e aí e aí e aí e aí e aí é aí e aí e aí aí é mas ele foi engraçado delas que assim acho que o cérebro tá fresquinho de outro game. Aí o... Aí o raciocínio foi bom, porque eu posicionei atrás da bomba ali, aí eu já fiquei... Eu juro pra vocês, eu montei na minha cabeça e pensei, eu falei se o Amai morrer na minha direita eu vou ter que mudar de posição. O Amai morreu, eu mudei de posição. O cara atirou onde eu tava. Eu consegui ter a frieza de esperar pra matar o maluco que matou o Amai, que eu tinha ângulo. Eu tava no ângulo que eu pegaria os dois ali. Matei o cara que matou o Amai, consegui virar. Nossa, mano. Foi bonita, né, velho? Ah, eu sempre sou, Renanzito. Eu sempre sou todo africado. Corre, desgraça! Corre! Corre que ele vai me matar! Eu não lembro quem foi que eu matei, gente. Eu vou passar o round inteiro aflito. Ai! Pior que eu não posso nem me defender, velho. Eu tô sendo avistado. Peguei o drone. Fecha aqui. Vai, vai, vai. Rápido, vai, rápido, bom. Vai, rápido, bom. Vai, 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 vai. UOL, fortifício! Reloadando armão. Reloadando armão. Eita! Eita! Hum, forcei muito, guys Forcei muito, não pode fazer isso Tava mandando bem, devia ter segurado um pouquinho Mas deu bom, fiz minha parte Piquei dois De novo aqui, ó, fresquinho Entendeu? Falei, vou matar aquele ali Que eu sei que ele vai vir aqui, eu olhei pela parede Entendeu? Fresquinho Esse é o segredo, ser fresquinho Só dei mole, não devia ter dado a cara não Até porque eu tinha visão, né, não precisava Boa, boa partida Mais um bom round Agora é ataque, agora vamos ver se o fresquinho Funciona, entendeu? Ai, mano, vocês são muito engraçados, viu, velho Na moral Vocês são muito engraçadinhos Cara, buckzeira Vambora? Buckzeira braba Brabíssima Vou dar um salve especial aí pro Igor Fragoso Que mudou 30 estrelas E o Renan Sanguinete Que é um apoiador do canal É isso, Renanzeira, muito obrigado Valeu, Igor, valeu Vambora É, aqui vai dar alguma coisa, né, guys É na casa do Ebas Mas é bom que a gente fez dois rounds bons Eu tô feliz E sabe qual é que é também, né? Eu tô aqui pensando A última vez que eu joguei o Rainbow Eu estava sonolento E fazer esse negócio de fogo amigo reverso É muito ruim E estar sonolento no Rainbow É muito ruim, velho Seus reflexos são muito lentes Ficam muito lentes Tá, ok Já posso Não quebra o meu drone Filha da mãe Beleza, eu tenho uma ideia Pera aí Não, eu quero nascer aqui É isso mesmo que eu quero Prossiga para a posição das bombas e desarme-as Desarme-las Nice Granade, rapaz Ai, como eu sou azarente Mentira, que não morreu. Nossa, a pokebola vai! Caralho, a gente vem... Ah, mas foi muito azar, velho. Ai, ai. Nossa, nossa! Tô puto. Eu vou nascer pelo vale, mas qualquer coisa eu mudo pra entrada de veículos leste ali. Cara, eu vou insistir no bookzão, velho. Porque a real é que essa era pra ter dado certo. A pokebola vai! O maluco mandou muito bem, foi muito inteligente. Ele podia ter mandado logo as duas. Eu teria mandado as duas logo. Ele ia fazer tia-tia, pra garantir, entendeu? Mas é que eles tinham acertado muito tiro. Acho que ele sim, tirou, né? Acho que eu acertei uns três hits na Yana. Ela não caiu. Ela deve estar com o pé na cova. Bonita jogada. Eu dei mole. Eu podia muito ter... Nossa, era pra eu ter jogado fino, velho. Aquela ali é a posição que quando você tá de buck, você mais quer que o seu adversário esteja, tá ligado? Sai! Perdi o drone. Tudo bem. Agora eu tô no spot um pouco mais correto. Eu queria ter um drone na entrada. Pra me garantir. Aí, essa entradinha mesmo que eu queria que ele garantisse pra mim. Para o اور também, isso é bom. E aí, meus companharia ainda��. Eles pedem aqui. Nervando. Você vai ter que transparente? Você vai ter que transparente. e aí e aqui não aqui não não fora a tristeza vai embora a solidão e aí O que é o que é o que é? Tá lá, garoto Talvez não seja um dia tão ruim, não Deu pra dar uma carregada bonita Foi uma boa partida, velho Matei oito Esquadra aqui no primeiro round Meu monitor até bugou aqui pra mim Pra vocês tá normal, pra mim bugou Isso é o que eu chamo de começar bem o dia Certo? Eu acho que rola